Apoio de sangue! O primeiro sangue de sangue da glória! Quem são os Glória contra os Míticos 5? Quem são os Glória contra os Míticos 5? O que estão vocês fazendo? Pinta-se! Pinta-se! Ah, o que que eu fiz? Acho que os míticos cinco do meu time são eu, cara. Meu Deus, cara. Eu puxei pra baixo essa ult, velho. Uf, que... O inimigo está perdendo.